Se ela tiver de TPM Se ela quiser te dar porrada, foge Foge pra bem longe dessa mulher Foge pra bem longe dessa mulher Todo mês é a mesma coisa Chora, briga, eu tenho que vazar Sai na rua gritando comigo Já sei que o pau vai quebrar Toda vez é esse sofrimento Xinga, quebra o meu celular na parede Fica doida demais Mas se ela não fosse o amor da minha vida E se eu não fosse tão apaixonado nela Eu fugia pra nunca mais voltar Se ela tiver de TPM, foge Se ela tiver mal-humorada, foge Se ela tiver dando patada, foge Se ela quiser te dar porrada, foge Foge pra bem longe dessa mulher Foge pra bem longe dessa mulher Mas se ela não fosse o amor da minha vida E se eu não fosse tão apaixonado nela Eu fugia pra nunca mais voltar Se ela tiver de TPM, foge Se ela tiver mal-humorada, foge Se ela tiver dando patada, foge Se ela quiser te dar porrada, foge Se ela tiver de TPM, foge Se ela tiver mal-humorada, foge Se ela tiver dando patada, foge Se ela quiser te dar porrada, foge Foge pra bem longe dessa mulher Foge pra bem longe dessa mulher Se ela tiver de TPN, vem!